Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos ver a expressão I'm dying to do something, que significa estou morrendo de vontade de fazer algo. Let's get started! Repita as frases em inglês. Estou morrendo de vontade de saber os resultados dos meus testes. Estou morrendo de vontade de vê-los novamente. Estou morrendo de vontade de comprar aquele livro. Estou morrendo de vontade de ter notícias deles. Estou morrendo de vontade de usar meus tênis novos. I'm dying to wear my new tênis shoes. Wonderful! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! Until next time! E aí E aí E aí